E para finalizar, passo agora para o professor Antônio José de Almeida, o Tom Zé, para fazer a sua explanação final. Professor, boa noite. Está com o senhor agora. Boa noite, Ayrton. Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Obrigado pela apresentação, pela organização desse evento. Eu queria também dizer que é um prazer estar aqui com a Bernadette, com o Rodrigo, compartilhando esse espaço. Também agradecer a Pró-Reitoria de Pesquisa e a professora Carmen Trindade, Pró-Reitora de Junta de Pesquisa, pela organização desse evento. Eu queria aproveitar as falas do Rodrigo e da Bernadette, uma fala que teve muito concentrada no processamento e na questão dos mitos que envolvem a industrialização de alimentos, outra que também teve muito envolvida com a questão da segurança dos alimentos. Então, eu queria, partindo disso, que já estabelece uma base da nossa conversa, dar um outro quadro, talvez um pouco mais geral em alguns aspectos. A industrialização de alimentos na escala que a gente conhece hoje, a larga escala, as grandes indústrias de alimentos são indústrias de porte imenso, capacidade de produção, é um fenômeno do final do século XIX e que se desenvolveu muito, se acelerou muito na primeira metade do século XX. Então, a gente tem uma primeira metade que foi a metade da grande escala, a produção de alimentos em grande escala industrial e na segunda metade do século XX, do século passado, a ênfase foi na diversificação. Hoje, a gente tem uma variedade de alimentos, uma variedade de qualidade de alimentos, de preços, de custos, que é algo que não existia, por exemplo, há 60, 70 anos atrás. E isso desempenhou um papel muito importante na vida moderna. A gente, só para dar um dado para vocês, a expectativa de vida no Brasil, em 1900, era 33 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil, pelo menos há alguns anos atrás, era em torno de 73. Em 110 anos, nós duplicamos a expectativa de vida no nosso país. E quando a gente pensa nisso, a gente não deve imaginar que só contribuiu para isso a melhoria na saúde, que obviamente contribuiu bastante, a melhoria no saneamento básico. Com todos os problemas que a gente tem, essas coisas avançaram ao longo do tempo. E não há dúvida que a indústria ou a industrialização de alimentos é um outro fator, porque ele permitiu, como eles já exploraram, a produção em grande escala, uma produção que reduz muito o custo, que aumenta o tempo de vida e que dá acesso a fatias muito maiores da população a uma alimentação de qualidade. Essa é uma das grandes vantagens da industrialização de alimentos. Então, quando a gente discute isso hoje, a gente não pode perder uma perspectiva histórica disso e do papel que a industrialização de alimentos trouxe para a vida moderna. A gente imaginar que em 110 anos nós duplicamos a expectativa de vida é um impacto fabuloso. Isso não aconteceu na história da humanidade, nos seus 1900 anos anteriores. Então, é algo que a gente tem que dimensionar. Agora, como todo processo é evolutivo, ele resolve problemas, alguns problemas e cria outros. Qual é a nossa situação atual? Infelizmente, a gente tem ainda algo em torno de um sexto da nossa população, não do país, do mundo, que ainda sofre de malnutrição e subnutrição. É um problema que a gente ainda tem que atacar para resolver. Paralelamente, novas questões surgiram. As pessoas vivem mais e o acesso facilitado à alimentação gera novas dificuldades. Então, é um conhecimento positivo a gente saber que hoje nós temos alguns problemas. Conhecimento positivo no sentido de que a gente pode enfrentar isso, mas que a gente tem problemas associados à dieta humana. Então, nós temos problemas que estão relacionados à diabetes, a problemas cardiovasculares, a obesidade, e isso tem a ver com a oferta e a disponibilidade de alimentos. A indústria tem que enfrentar isso. Agora, esse é aquele problema que surgiu por causa do desenvolvimento. Enfrentar significa tratar um problema que passou a existir, não existia antes, e que é possível de ser enfrentado. Então, acho que hoje os dois grandes desafios da indústria de alimentos, ou da industrialização em geral, das políticas públicas associadas a isso, é procurar reduzir ainda mais o problema da subnutrição e da má nutrição, e procurar enfrentar essas questões de saúde relacionadas à dieta. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, de situações em que o processamento valoriza o aspecto nutricional dos alimentos. Então, a Bernadette falou do tomate. O tomate é um produto natural rico num antioxidante de nome licopeno, que tem um efeito de potencializar, nos ajudar na defesa contra alguns tipos de câncer. E esse é um produto cuja absorção, aquilo que a gente chama de biodisponibilidade, bioacessibilidade, aumenta com o processamento. Ou seja, a sua industrialização e a produção de extrato de tomate melhora a disponibilidade para o organismo humano desse composto, que tem um efeito benéfico na saúde. Hoje, uma outra coisa que a tecnologia de alimentos desenvolveu, são os amidos modificados. Amido é um composto que participa de um monte de formulação alimentícia. Esses amidos modificados têm um índice glicêmico menor. Ou seja, eles têm um processo de absorção mais lento. E isso é positivo para evitar doenças do tipo diabetes. E isso é, novamente, o resultado de uma industrialização de alimentos. Nós, no Brasil, consumimos muito, em alguns lugares do Brasil, azeite de dendê. O azeite de dendê processado, óleo de palma, é hoje o óleo vegetal mais produzido no mundo. E também é a fonte mais rica, em termos de escala, de uma vitamina de carotenos, na verdade, que é precursor de vitamina A, que tem uma importância muito grande para a saúde humana. Na industrialização atual, esses carotenos são destruídos. Mas a gente tem tecnologia para preservá-los. É uma questão da indústria aplicar, ou uma questão do consumidor aceitar um óleo refinado com um teor mais vermelho, que é o característico do azeite de dendê natural. Um outro exemplo que eu gostaria de citar é das isoflavonas. A gente sabe que as isoflavonas têm um... Muito rica na soja, muito presente na soja, tem um efeito importante também, positivo, para aspectos da saúde humana. No entanto, a absorção desses compostos, ela está associada também à ação de determinados micro-organismos presentes no trato digestivo. E nem todas as pessoas têm a flora adequada para transformar e facilitar a absorção desses compostos. Um engenheiro de alimentos, ou uma pessoa vinculada à indústria de alimentos, pode resolver um problema desse. Bastaria a gente fazer esse processamento fora do corpo humano e preparar esse alimento para ele ser mais facilmente absorvido. Então, eu dei aqui quatro exemplos de como a industrialização é uma forma, em muitos casos, de melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. Inclusive nesse aspecto que vem sendo recentemente muito criticado. Eu queria mencionar um aspecto também da fala da Bernadette, que eu achei muito importante, que é a questão do impacto ambiental. Uma crítica que a industrialização de alimentos sofre é que ela tem um impacto ambiental grande. É interessante pensar nisso. O que seria, como ela mesma colocou, como seria a logística da gente alimentar esse número de pessoas no mundo de hoje com essa riqueza de alimentação que está disponível, a gente pode ter um problema de segurança alimentar derivado da falta de renda das pessoas, não da disponibilidade de alimentos. Como seria produzir isso? Suco de laranja na escala em que a gente produz, leite na escala que a gente produz, se a gente não tivesse indústria, se isso não fosse industrializado? Quer dizer, nós vamos gerar menos resíduo? Alguém consegue acreditar nisso? É muito difícil. Hoje, em algumas áreas da industrialização de alimentos, a gente consegue reduzir a muito próximo de zero a geração de resíduos. Isso é generalizado? Não, não é generalizado. Mas existe tecnologia para fazer isso. Então, isso depende de outros efeitos, de pressão, para que a indústria se adeque, das agências reguladoras, dos governos, que gerem uma ação nessa direção, de cobrança dos consumidores, mas em muitas áreas da industrialização de alimentos, isso não é um mito, uma utopia, é uma possibilidade hoje em dia. Por fim, eu queria tratar um último tema, estou estourando o tempo aqui, eu fiz na minha fala, pus a ênfase na industrialização. Por que eu fiz isso? Eu queria diferenciar um pouco a industrialização da indústria e da empresa. A empresa é uma corporação, ela tem um conjunto de interesses, e regular esses interesses depende do Estado e depende dos consumidores. Muitas vezes outros interesses podem se sobrepor aos interesses e às necessidades da sociedade. A industrialização é extremamente importante, mas, e aí eu vou fazer, e eu acho que a indústria é um parceiro importante, não tem nenhuma crítica geral à indústria, eu vou fazer uma crítica pontual. A gente tem que entender que o consumidor é um ser desconfiado. Ele não quer ser ganho por marketing, ele quer ter uma discussão sincera, franca, ele quer ver evidências, ele quer ser convencido daquilo que a indústria faz. E eu acho que a indústria, e eu acho isso super interessante, ela não trata isso muito bem, essa é a minha visão. E acho isso interessante por um aspecto, se há um lugar que os estudos do consumidor são feitos desde o início, é a área de alimentos. Os cientistas, engenheiros, pessoas que trabalham com alimentos, desde cedo se preocuparam com a análise sensorial, com o prazer que a alimentação pode trazer e com a visão que os consumidores têm dos alimentos. A indústria não leva isso em consideração na hora de convencer os seus consumidores que ela está fazendo a coisa certa. ela deveria pesar um pouco menos o marketing e pesar mais as informações para ter um diálogo mais sincero com o consumidor. Eu acho que isso ajudaria muito a gente destruir esses mitos dos quais o Rodrigo falou em toda a apresentação inicial dele. Aí eu acho que a gente tem cobrado à indústria esse papel mais positivo. Obrigado, Évito. Perfeito. Obrigado, professor. Temos aqui mais 15 minutos até o final do nosso tempo, mas está uma enxurrada de perguntas aqui chegando. Eu já passei um tempinho também, né? Não, não, mas tranquilo. O tema está... A discussão está ótima. A gente estende um pouquinho aqui.